Olá pessoal, bom dia. Nós já terminamos de encher o cabeçalho, está com pedra, já se passou um dia. Agora nós vamos tirar a taba aqui, as tabas para poder desmontar o caixote e poder fazer a rampa de entrada. Vamos fazer a rampa aqui. Aqui nós já tiramos as tabas, tiramos o caixote já tudinho, agora vamos fazer a rampa aqui, subindo em direção à boca da manilha lá, para poder a água não cavar por baixo. Ajuda aí gente, se inscreve no canal, dê aquele joinha, que é para a gente ir crescendo. E aí galera, estamos finalizando aqui a rampa da boeira. Essa rampa tem que fazer, mesmo fazendo os cabeçalhos ali, se não fizer a rampa, ela vai cavar de todo jeito. Então a gente faz a rampa bem grossa, lá no início da boeira, em mínimo 40 cm, aqui com uns 20 cm. E aí ela, a água não consegue cavar, né? Aí vamos só, no acabamento agora. Diâmetro aqui em cima, aqui, 3 metros de largura, 50 cm na grossura aqui, por 1,5 cm de altura. E aí a água não consegue cavar, né? Bom, está a entrada, a boeira está finalizada aqui, só está aterrar aqui agora, isso aí agora vem com uma máquina aqui, né? Termina de aterrar aqui, preencher o buraco que ficou.